Esse é o Ocaps, e nós vamos falar agora da CPI dos móveis do Palácio do Alvorada, hein? Porque tá dando uma confusão danada esse troço. Olha só, agora a gente sabe quais são os móveis. São esses aqui, ó. Vamos entender direitinho o que tá acontecendo aqui. Por quê? Porque a Jânia tá dizendo que precisou comprar os móveis, porque tava tudo quebrado e coisa e tal. A Michelle falou que não, que tá tudo certinho lá, não tinha problema nenhum, no final das contas. Tinha alguma coisa gasta lá, porque é natural, né? Realmente o Palácio do Alvorada é um palácio antigo e coisa e tal. E no final das contas, o TCU se recusou a investigar, porque disse que a justificativa era o quebra-quebra no Palácio do Planalto. Será que o cara do TCU sabe que são dois palácios diferentes? O do Alvorada é um e o do Planalto é outro? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por... Ô, 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 abre alas pro Haddad taxar, Lula lá, solta um peido e pula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, saiu finalmente a imagem dos móveis que foram comprados aqui. Esse aqui é o tal sofá de R$ 65 mil. Olha só, na boa, não sei, parece um bom sofá, um sofá reclinável e coisa e tal, bacanão e coisa e tal, mas na boa, esse aqui tem superfaturamento aqui, não tem não, não tá me parecendo tão chique assim, quanto outros que eu vi lá, né? Parece que tem essa cadeira também aqui que acompanha, e essa aqui seria a cama de R$ 45 mil também, que, putz grilo, eu vou te falar um negócio, hein? Caminha cara essa, bicho, nossa senhora. Enfim, a polêmica vocês sabem, né? A polêmica foi que a Janja, a mulher do Dilmo, foi lá pro Palácio do Alvorada, primeiro se recusou a morar porque dizia que era um lixo aquilo ali, que tava muito ruim e coisa e tal, e eu falei na época, né? O pessoal tá querendo dinheiro, tá querendo obra. É, o pessoal do PT, meu amigo, é isso, é roubalheira, cara. É o sangue dessas pessoas, é corrupção, o sangue das pessoas no PT, é corrupção. Aí chegaram no Palácio do Alvorada, começaram a desmerecer, falar que tá tudo ruim e coisa e tal, e a Janja trouxe o pessoal da televisão, porque lógico, né, a TV Globo é amiguinha, né, todo mundo amigo ali. Aí fizeram aquelas tomadas que eu achei até graça, eu mostrei na época aqui a condição anterior dos móveis, né, do original Palácio do Planalto, do Palácio do Alvorada, eles botavam aquela foto super iluminada, em alta definição, aí pra tirar foto de agora, pra dizer que tá tudo quebrado, apagava as luzes, tudo, se deixava aquela sombra, assim, aquela imagem, assim, mas pô, é o mesmo lugar, a mesma coisa. Apontaram como coisas destruídas, um furinho no sofá e um furinho no tapete. Meu amigo, eu tenho furinho nas minhas cadeiras, tudo aqui em casa, maior do que aquilo ali, pô, esse negócio de frescura. O que o pessoal queria era gastar dinheiro, é o que o pessoal quer. O governo não deu o governo pra torrar o seu dinheiro, meu amigo, arrecadar suas comprinhas na Shopee e mandar dinheiro pra esse troço aí, né. Aí, beleza, aí queriam fazer uma grande reforma. Não, que vamos fazer uma grande reforma no Alvorada e não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí parece que o pessoal bloqueou, não deixou. Mas, de qualquer forma, a Janja fez questão de comprar alguns móveis. Ela queria comprar uma mesa de 200 mil reais. Cara, uma mesa, tem apartamento no Brasil que custa menos de 200 mil reais. Tem gente que tem roça, que tem campo, tem fazenda no interior do Brasil que custa menos de 200 mil reais. A mesa dela, ela queria uma de 200 mil reais. Mas, beleza, a mesa não autorizaram, né. Agora, autorizaram esse sofá de 65 mil reais aqui, essa cama de 45 mil reais e mais um monte de coisa lá que deu mais de 200 mil reais no total lá de compras de diversas coisas lá no Palácio do Alvorada, né. E aí, um absurdo isso. Por que foi feito sem licitação? Por que sem licitação? Ah, porque tem questão de urgência e coisa e tal. Não, não precisa. Olha só, lá no próprio Palácio do Alvorada tem um depósito com um monte de imóveis. Porque você pode dizer assim, ah, não, mas o Lu e a Janja não queriam dormir na mesma cama do Bolsonaro porque, sei lá, não sei o que lá, né. Aquelas besteiras. Tudo bem. Cara, pega um outro imóvel lá do depósito, bota lá e pronto. Não. O pessoal quer gastar dinheiro. O objetivo dessa turma é gastar dinheiro. É torrar grana. Aí fizeram a compra aqui sem licitação. O pessoal entrou no TCU, né. E o ministro Vital do Rego do TCU arquivou o pedido dos parlamentares para investigar as compras de imóveis de luxo. Sendo que ele contrariou o próprio corpo técnico do TCU. O corpo técnico do TCU falou, ah, realmente está estranho. Deveria ser investigado essa licitação para ver se realmente atende aos requisitos, né, de compra sem licitação. Aí, olha só. Olha o que disse o ministro. Na interpretação do ministro, os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro justificam a dispensa de licitação. Ué? Mas os atos de vandalismo aconteceram no Palácio do Planalto. O Palácio do Alvorada não tem nada a ver com o Itamaraty. Para quem não conhece Brasília muito bem, aqui fica o Palácio do Planalto. É esse prédio aqui que é o Palácio do Planalto. É que eu acho que eles estão fazendo alguma coisa aqui de... Parece que ele está vazado, né? É alguma simulação em 3D que eles estão fazendo aqui para esse Palácio do Planalto. Ele não é vazado assim, não. Mas esse daqui é o Palácio do Planalto. Se você botar aqui, você vai ver aqui... Aqui. É esse aqui é o que tem a rampa. É onde o presidente trabalha. Esse é o Palácio do Planalto. Esse aqui que foi o depredado no dia da depredação lá. Agora, se você vier bem para cá, Nesse canto aqui, fica outra coisa que é o Palácio do Alvorada. Esse outro palácio que tem aqui... Deixa eu botar aqui, ver se... Até onde é que a gente consegue chegar aqui. Aqui. Ele fica lá no fundo, está vendo? É um palácio grande também. É onde o presidente mora. Então, o presidente mora no Palácio do Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto. O Palácio do Alvorada não sofreu nada. Não teve nenhuma depredação no Palácio do Alvorada. Só teve depredação no Palácio do Planalto. Aí, como é que esse ministro vai me falar que não, que porque teve a depredação do vandalismo, então tem dispensa... Então, a licitação realmente não era necessária. Que diabo de desculpa absurda é essa, né? Eu diria que esse cara prevaricouca, tá? Isso aqui é caso para destituir ele do TCU. Enfim, o fato é que os deputados estão pensando em fazer até uma CPI. Aqui, está falando aqui. Ah, o sofá Raul é elétrico. Olha só que coisa. Olha só a lista das coisas que ela comprou aqui. Olha só. O sofá elétrico portenho, avaliado em 63 mil reais. O sofá Raul elétrico custa 100 mil reais. Parece que com desconto para o pagamento antecipado caiu um pouco o valor, né? A poltrona 600K, não sei o que lá, com um puff, custa 49 mil... Caramba, bicho. Deve ser essa poltrona aqui com um puff, né? 49 mil reais numa porra de uma cadeira. Caramba, bicho. Putzgrila, eu vou te falar um negócio, cara. Que coisa impressionante. Não, tinha que investigar esse troço mesmo, pô. Absurdo. O TCU está fugindo da responsabilidade dele, né? A Michele Bolsonaro sugeriu a CPI dos móveis. É, acho justo. Acho que tem que ter mesmo uma investigação em cima disso aí. Já que o TCU se recusou a investigar, né? Porque é curioso isso. Porque o TCU, no final das contas, ele é um órgão subordinado à Câmara dos Deputados. Se os deputados querem investigar esse troço, o TCU tem que investigar esse troço. Tem que levantar essas informações, né? E também a Bela Megali está falando aqui também que a Michele Bolsonaro também falou que vai trazer as informações sobre a questão porque a Jânia falou que estavam sumidos móveis. Que tinham sumido móveis do Alvorado. E ela vai explicar aqui que não, que estava tudo certinho. Tinha os cinco itens do inventário que estavam desaparecidos, segundo a Michele, mas todos eles foram identificados. Então, no final das contas, aqui, ó. A Michele afirmou que antes de deixar o Alvorado havia uma lista com cinco bens que constavam como extraviados, mas conseguiu resolver todos. Agora, olha só a confusão que está sendo causada nisso daí. Mas é uma confusão boa. Por quê? Porque isso joga luz no que é o Lula. O Lula tem essa mania de dizer que é o pai dos pobres, que governa para os pobres e coisas e tal. Não, o Lula é um rico, milionário, que quer torrar o dinheiro. Pior, ao invés de torrar o dinheiro dele, porque ele tem dinheiro, ele não é pobre, não. Ao invés de torrar o dinheiro dele, ele quer torrar o seu dinheiro, quer torrar o nosso dinheiro pago com impostos, com móveis estapafúrdios e coisas que não têm utilidade nenhuma. De novo, eu sei que esses móveis aqui, se você contar isso aqui no orçamento geral da União, que diferença faz? É merreca, é muito pouca coisa. Mas para para pensar. O Lula andou cortando o Bolsa Família. Um monte de gente perdeu o Bolsa Família. E gente que precisava de verdade. Quantos Bolsa Família não dá para pagar com esses móveis aqui? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99